A medicina moderna está bastante evoluída. Mesmo assim, ainda há doenças que ela não consegue curar. Talvez, por isso, haja no mundo tantas pessoas que buscam por métodos de tratamento não convencional. Pessoas desesperadas ao ouvir o seu terrível diagnóstico começam a procurar por meios de melhorar a sua saúde. Algumas vezes, eles usam antigos métodos de tratamento que utilizam ervas e outros ingredientes naturais. Algumas vezes, isso funciona e o paciente começa a melhorar, mas geralmente essa melhora dura pouco tempo. E o pior que pode acontecer é quando essas pessoas escutam os conselhos de vários desses curandeiros e charlatões. Geralmente, as suas estranhas práticas fazem mais mal do que bem e pioram a doença ao invés de melhorá-la. No final, as pessoas acabam piores do que quando começaram o tratamento. Em uma pequena aldeia, na Bósnia, em Erzegovina, há uma mulher de 80 anos que tem a curiosa habilidade de limpar os olhos das pessoas com a língua. Ela se chama Ava Celebique. Nana Ava, como é mais conhecida, conta que aprendeu sua estranha habilidade com uma mulher que tinha o mesmo nome que ela. A curandeira é capaz de tirar qualquer coisa que entre nos olhos das pessoas, de serragem a vidro. Os filhos de Ava não quiseram aprender a sua habilidade, que consideraram nojenta. Como ela não pretende ensiná-la para estranhos, tudo indica que ela a levará consigo para o túmulo. Disseram-me que quando eu morrer, as pessoas vão cortar a minha língua para que possam continuar a ser curadas. Disse Nana Ava, que parece não estar muito preocupada com isso no momento. Antes de começar o seu procedimento, ela esteriliza a língua com álcool, então se aproxima do paciente e começa a limpar os seus olhos com a língua. Aparentemente, o seu exótico tratamento é muito efetivo, já que ela afirma ter tratado mais de 5 mil pessoas de várias nacionalidades e diferentes enfermidades, como miopia, vista cansada, conjuntivite, entre outras. Pelo seu tratamento, Ava cobra aproximadamente 10 dólares, mas faz tudo de graça para pessoas desempregadas ou que não tenham como pagar. E você, deixaria a Nana Ava limpar os seus olhos? Conte-nos nos comentários e se inscreva no canal e conheça mais casos curiosos como esse. E até o próximo vídeo! 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 Obrigado.